Música Se existe um local onde se pode identificar a cultura e a história de um povo, esse local chama-se museu. Música Infelizmente em Alagoas, poucos são os espaços destinados para a colocação de aceitos, que incluam peças, artefatos e outros objetos que reconstroem e preservam parte da história. Música Mas em Palmeira dos Índios encontramos um bastante interessante, o Museu do Chucurus, que funciona na antiga Igreja do Rosário. Música O que você pode falar mais sobre isso para a gente? A própria Igreja do Rosário, que abriga este museu, é um acervo do patrimônio cultural palmeirense, da história de Palmeira, ela conta em sua arquitetura, que ainda é preservada, um pedaço importante do início do século XIX, que foi quando ela foi construída. Entre 1805 e 1879, negros alforreados, pertencentes à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, construíram essa Igreja para praticarem as suas devoções e se organizarem na forma de um grupo de assistência, como se caracterizavam essas Irmandades. Então ela aqui permanece tal e qual como lembrança e como marco da presença da matriz africana aqui em Palmeira dos Índios. Então a gente vai começar a visita e você vai com a gente. Música A multiplicidade do acervo é o que chama mais atenção no Museu Chucurus. Na entrada, estátuas representando os negros escravos, que foram responsáveis pela construção da igreja. Música Eles estão vestidos e com instrumentos de tortura, usados para castigá-los na época da escravidão. Música Paramos aqui logo na entrada e uma peça nos chamou a atenção, que foi essa prensa. Cosme, o que significa essa prensa? Essa é uma réplica do prelo do primeiro jornal de Palmeira dos Índios, que foi o jornal Interesse Público, que circulou por algum tempo, muito pouco tempo, apenas no ano de 1864, o que já apontava a existência de um campo de circulação das obras literárias bastante interessante aqui em Palmeira dos Índios desde muito cedo. Nessa região do estado, principalmente. Verdade. E aí, a terra das Palmeiras dos Índios ficou conhecida como a terra dos escritores e tal. Já desde muito cedo. Esse é um dado, uma prova de que Palmeira dos Índios havia um espaço receptor e de produção. A existência de jornais pressupõe isso, que haja alguém que escreva, alguém que produza. Essa vocação já existia. Já existia. A gente pode apontar desde o início da própria cidade. Louças utilizadas pela alta sociedade palmeirense também estão expostas ao público. Aqui, nesse pequeno acervo, está o que eu considero entre o material mais precioso da história militar que nós possuímos. Como você observa, há condecorações nazistas, que foram saqueadas por soldados nossos durante a Segunda Guerra Mundial. Nas grandes batalhas em que o Brasil participou, alguns palmeirenses doaram essas insígnias, essa indumentária que eram saqueadas dos inimigos nazistas. Agora aqui a gente encontrou um consultório de dentista bem antigo. Diga aí, explique pra gente, Cosme. Na verdade, à primeira vista, quando a gente observa, a gente pensa que é um instrumento de tortura. Imagine só o que é você enfrentar. Na época era quase isso. Enfrentar uma obturação com um instrumento em que é movido com a pisada, com a força do pé. Imagine. Uma moenda de cana, né? De 1905. Era assim que os nossos bisavós, avós, encaravam. Então, o nosso medo do dentista é ancestral, do início do século XX. É histórico. Apesar da igreja ter se transformado no museu, ainda preserva a parte sacra do altar. Algumas observações sobre os santos, o Cosme vai explicar melhor. Não haveria como um museu contar a história de Palmeira dos Índios sem preservar a sua parte sacra. Até porque a cidade é fundada sob a sombra de uma cruz, né? Graças à catequese católica, a catequese franciscana, que a cidade vai se formar ao redor de uma aldeia. E assim vai surgir o povoamento. Então, esse museu, por se localizar numa igreja, mesmo desativada, ainda preserva em seu acervo os elementos dessa fé que fazem parte da própria história de Palmeira. Cada imagem dessa conta um pedaço. Assim que subimos aqui no primeiro andar, encontramos uma coisa muito interessante. Os pertences de um menor homem do mundo. É isso, Cosme? Pelo menos naquela época e pelo menos na região, ele foi o menor homem do mundo que a gente conheceu. Ele chegou a ter 94 centímetros apenas. Fez muito sucesso, até porque a imagem dessas pessoas era bastante explorada, né? Em eventos, circos, né? E foi sensação de Palmeira dos Índios durante algum tempo. É uma das nossas figuras folclóricas de Palmeira, o menor homem do mundo. A praça em frente ao Museu Chucuru já tornou-se extensão do seu acervo, já que conta com uma máquina Maria Fumaça doada pela usina Capricho, que na época transportava cana-de-açúcar. Isso lá no século passado. Música Música Música